Bom dia a todos, estamos fazendo uma apresentação um pouco diferente. Há dois dias atrás eu já fiz uma entrevista coletiva para tratarmos do insucesso que tivemos no Campeonato Brasileiro da Série B. E como eu havia dito, estamos fazendo uma grande reformulação no departamento de futebol. E para isso tivemos a honra e a felicidade de conseguir trazer dois profissionais muito gabaritados. Faço aqui a apresentação inicialmente do Paulo Pelaip, que vai conduzir o nosso departamento de futebol. Depois ele apresenta o nosso novo treinador e o comandante da nossa nova comissão técnica. Mas é com muita alegria que eu apresento para a torcida do Botafogo o Paulo Pelaip. Eu tenho absoluta certeza que ele vai fazer um trabalho de muita qualidade. Eu acompanho, já tivemos juntos há quase 20 anos, ele pelo Grêmio e eu pelo São Paulo. E ao longo desse tempo o currículo e a carreira dele por si só demonstram a capacidade e o quanto ele pode agregar para o nosso projeto. Inicialmente eu até tinha um pouco de receio, o Botafogo, em vias de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, se a gente conseguiria chegar a um bom termo na contratação. E até com relação ao estímulo e a vontade de participar de um projeto. E o que o Paulo tem demonstrado nesses últimos dias é uma garra, uma força de trabalho incríveis. O que isso só faz eu ter a absoluta certeza na escolha que nós fizemos. Então, apresento duas boas-vindas ao Paulo, desejando muita sorte e tenho certeza que você vai fazer um trabalho à frente do nosso clube, o trabalho que o clube merece. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Agradeço muito ao Adalberto pela confiança. Como ele mesmo disse, nós temos uma relação já do futebol. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite. E todos nós gostamos de desafio. E é um desafio importante na nossa carreira. E vamos aí, com trabalho, tentar colocar o Botafogo no lugar que ele merece e que o torcedor tanto quer, tanto almeja. E é para isso que nós estamos aqui. Trabalhar para a satisfação do torcedor. Porque o torcedor é a razão de ser do clube. E nós sabemos. E nós conseguimos fazer um trabalho bom. E conseguimos atingir os nossos objetivos. É para isso que nós viemos aqui. Para trabalhar com denodo, com dedicação. Como sempre fizemos nos clubes onde passamos. E graças a Deus, nós sempre tivemos sucesso. E espero aqui que Deus nos abençoe. E que também nós possamos aqui fazer um grande trabalho para atingir os objetivos que o nosso comandante, Adalberto Batista, deseja. Que o torcedor do Botafogo deseja. E nós trouxemos para comandar a comissão técnica. Um ex-atleta, uma pessoa identificada com a cidade, identificada com o clube, identificada com o torcedor. Que no primeiro momento que nós conversamos, aceitou de pronto, sem exigências financeiras, fora da realidade. Ele veio para também, é um profissional, mas também veio com o espírito de um amador. Veio com o seu coração, com a sua garra. Que ele demonstrou quando defendeu a camisa do Botafogo. O Alexandre Galo. Eu fiquei muito feliz de contar com o Galo como nosso treinador. E também quero dar as boas-vindas ao Galo. Desejar sorte. Porque no futebol a gente tem que ter trabalho, mas também precisa ter sorte. E tenho certeza que o Galo vai fazer um grande trabalho também. E vai nos ajudar a conseguir os nossos objetivos. Galo, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Tem a camisa que há 40 anos estou vestido aqui. Muito feliz, obrigado. Obrigado. Vai, deixou. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos, inicialmente. Eu quero muito que a mão de Deus esteja ao meu lado, à minha frente, para comandar esse momento meu vivido aqui no Botafogo. Até porque eu estou voltando para o meu lar, né? Porque todo mundo sempre diz que o lar da gente é onde o coração está. E meu coração realmente sempre esteve aqui. Então, não tem como não sentir, inicialmente, uma vontade muito grande de estar, principalmente porque o Paulo é um profissional sério, extremamente dedicado. Nós já trabalhamos juntos, tivemos um sucesso. E eu fiquei muito feliz com esse convite, agradeço a ele. Agradeço ao Aldo Alberto Batista, nosso presidente, que já tentou a minha vinda para cá há um ano atrás, aproximadamente, um ano e pouco atrás. A toda a diretoria do BFC também, ao Gil Fuso, um cara que vai estar aí parceiro com a gente também. Ao Léo e toda a nação tricolor, né? Eu estou muito contente com tudo isso e tenho certeza que o meu pai, onde ele estiver, com certeza ele está dando pulos de alegria, porque esse era um sonho que a gente tinha, depois de tanto tempo que eu estive aqui no Botafogo, até porque a minha vida se fez aqui, né? Foram 24 anos da minha vida, inicialmente, que eu vivi Botafogo. Eu estava aqui dentro do Botafogo de várias maneiras, e, principalmente, 11 anos desse momento atuando aqui, defendendo as cores do Botafogo. E não quero estar aqui por ser um ex-atleta, quero estar aqui porque sou preparado para estar. Me preparei muito durante esses anos todos, foram anos importantes. Na minha saída de Ribeirão Preto até esse retorno, vivi muita coisa no futebol, e quero fazer o meu melhor e ser cobrado por esse melhor também. Eu sei que o que vale é daqui para frente. Uma torcida que eu sei que cobra bastante, que está ansiosa por resultados, ansiosa por um modelo de jogo que sempre foi a característica do Botafogo, de jogar um jogo vistoso, jogando para cima, com dedicação, com raça. Uma equipe que sempre entregou muita garra, a característica do clube sempre foi essa. Então, estou muito feliz por tudo isso, e agora é arregaçar as mangas, realmente, e trabalhar muito para que esse projeto realmente possa acontecer, e a gente buscar os nossos objetivos a cada momento. Então, estou contente com tudo isso. Vamos agora iniciar a entrevista, primeiramente com o Paulo Pelaip, homem forte do futebol do Botafogo. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Pelaip, depois de muitos anos sem saber o que era um rebaixamento, a torcida do Botafogo está muito carente e machucada após a SA comandar o futebol do clube, pois a expectativa era de superar o que já tinha sido realizado antes. O que você pode dizer disso e o que pode mudar agora? Eu posso dizer que nós viemos aqui, não para olhar para trás, e sim olhar para frente e fazer o melhor dentro das nossas condições. Nós vamos fazer uma equipe dentro de um orçamento pré-estabelecido. Nós temos valores, porque o Botafogo, o futebol clube, é um clube que honra os seus compromissos, paga em dia seus profissionais, isso é muito importante. E a gente entende a tristeza do torcedor, porque a tristeza do torcedor é também a tristeza dos dirigentes, que tentam às vezes fazer o melhor e infelizmente dentro do campo as coisas não acontecem. Mas nós, como eu disse no início da minha resposta, nós estamos aqui para olhar para frente. Vamos fazer uma reformulação profunda no departamento de futebol, na comissão técnica, e vamos tentar fazer um paulistão digno, buscando sempre a melhor colocação para o clube, não fazer promessas evasivas, prometer para o torcedor algo que a gente não possa cumprir, mas dentro das características da equipe, dentro das características do clube, junto com o treinador, junto com a comissão técnica, procurar escolher profissionais que queiram e tenham vontade de estar aqui conosco e que estejam também dentro do orçamento, porque nós não vamos fazer loucuras, nós vivemos um momento muito difícil no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. ontem mesmo tivemos uma situação, o campeão pernambucano de 2020 pediu licença da Copa Nordeste de futebol, pediu licença da Copa do Brasil, que é uma competição atrativa, hoje que na primeira série já repassa aos clubes mais de 500 mil reais, porque pela situação da pandemia, não tendo condições de manter a equipe, que é o salgueiro. Então, a gente tem que trabalhar com os pés no chão, com equilíbrio, mas sempre procurando fazer o melhor e não perder as características de que a equipe tem, que o clube tem, como o Galo falou agora na sua apresentação. A pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Pela EPE, o que motivou você a acertar com o Botafogo? Tem como prometer contratações de jogadores que possam colocar o clube na Série B para o ano que vem? Olha, o que me motivou a vir trabalhar no Botafogo é a estrutura do clube, o clube que tem os seus maiores símbolos, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, que foi o Sócrates, um clube conhecido no Brasil, a figura que comanda a S.A., a empresa que está à frente do Botafogo, é uma pessoa muito séria, muito correta, que eu conheço há muitos anos, que é o Adalberto Batista. E por eu estar morando em São Paulo, por eu querer ficar no Estado de São Paulo e pelo projeto que o Botafogo tem condições de nos apresentar, de nos dar para trabalhar, me fez virar um desafio. Eu passei uma situação muito difícil em outubro e novembro, fiquei 60 dias internado em função da Covid, tive 18 dias praticamente desenganado, entubado, em coma, e graças a Deus consegui me recuperar, consegui sair dessa situação difícil, e estou, e queria ficar aqui em São Paulo, e sou muito grato pelo convite que eu recebi do Adalberto, do Botafogo, e vou procurar dar o melhor de mim, situações como essa não me preocupam, não me assustam, cheguei, assumi o Grêmio em 2004, depois de ter saído no ano de 90, no ano de 2002, fiquei dois anos fora, 2003, 2004, cheguei em dezembro de 2004, o Grêmio na Série B do futebol brasileiro, com cinco atletas, com oito atletas, sendo que dos oito atletas, quatro atletas eram goleiros, e conseguimos fazer uma equipe, subimos, e de 2005 a 2007, que nós ficamos trabalhando no Grêmio, conseguimos pegar uma equipe da Série B, e levar a uma final de Libertadores, contra o Boca Juniors, peguei o Flamengo, tive a honra de trabalhar com o presidente Bandeira de Melo, no início da sua gestão, numa situação muito difícil, junto com o vice-presidente de futebol, Valim Vasconcelos, nós pegamos o Flamengo, com uma folha de pagamento em torno de 10 milhões de reais, e tivemos que trabalhar com uma folha de 3 milhões, em 2013, começamos a fazer aquela reformulação da equipe, da reformulação financeira do clube, e chegamos ao final de 2013, campeões da Copa do Brasil, então, o trabalho, para mim, não me assusta, então, Jorge, eu aceitei o desafio, porque acredito nas pessoas que estão à frente do clube, o seu conselho de gestor, onde tem grandes profissionais, tem pessoas também da diretoria do Botafogo Futebol Clube, então, acredito nessas pessoas, acredito nesse projeto, e por isso que eu estou aqui para trabalhar. A pergunta agora é do Marcos Andres, da Rádio K8. Pela EPE, seja bem-vindo. Você terá total autonomia nas contratações mediante uma verba estipulada ou contratações e decisões serão tomadas mediante a aprovação de algum membro da direção? Olha, no futebol, não existe o eu. Para que nós tenhamos sucesso, a palavra nós tem que estar sempre no nosso discurso e no nosso pensamento. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é o salvador da pátria. Então, eu tenho autonomia do presidente para fazer as contratações, mas nós procuramos ouvir, nós temos análise de desempenho, que é importante para fazer as avaliações dos profissionais, dos atletas. Tem a participação do treinador, que é uma pessoa que vai treinar a equipe, não adianta um dirigente contratar um jogador se o jogador não se adequa ao esquema de jogo, aquilo que o treinador vai propor. Então, nós temos autonomia, mas nós ouvimos as pessoas, conversamos com os profissionais que trabalham conosco, que estão vindo trabalhar conosco. E, evidentemente, que por respeito ao conselho de administração, a gente sempre comunica quem são os atletas que estão vindo. Nós temos um orçamento e nós precisamos trabalhar dentro desse orçamento, mas a responsabilidade das indicações realmente é do diretor executivo de futebol. Pergunta agora é do Igor, do A Cidade, pela EPE. Bom dia. Como você descreveria a atual situação do departamento de futebol da equipe? Boa sorte no trabalho. Nós fizemos algumas reformulações, torcemos praticamente uma comissão técnica nova, foi mantido o auxiliar técnico do clube, o auxiliar de preparação física, o auxiliar de goleiros, o nutricionista, o diretor administrativo, que é o Léo Franco, e os roupeiros, mas na comissão técnica, treinador, preparador físico, analista de desempenho, fisiologista, supervisor, estão vindo pessoas experientes e pessoas da nossa confiança. A pergunta agora é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Pela EPE, bem-vindo. O Botafogo de 2020 demonstrou ter fortes laços com determinados empresários para montagem de elenco. Você diagnosticou algo do tipo? Essa série de jogadores contratados vindos de uma empresa só estaria chegando ao fim? Obrigado. Olha, em meu lugar, até para fazer justiça ao profissional que estava aqui, a tua informação não é verdadeira. é uma informação completamente equivocada. Se você quiser, você vem ao clube que eu lhe mostro cada jogador quem é seu representante. Eu tenho a relação aqui, está em meu poder. A primeira coisa que eu solicitei aqui no clube foi os representantes dos atletas que estavam aqui, porque alguns não nos interessariam a sua continuidade. então nós fizemos contato com os empresários e eu posso te dizer que do grupo que tinha aqui, no mínimo, tinha 20 representantes, um diferente do outro. Então, quem te passou essa informação não condiz com a realidade. Nós temos muito respeito com a imprensa. Eu sempre trabalhei e trabalhei e tive relacionamento com a imprensa porque eu respeito o profissional, eu respeito quem tem a informação, eu respeito, jamais tirei algum jornalista do foco. Se nós estivermos fazendo uma contratação e o jornalista descobrir, eu não falo, porque o futebol tem que ser fechado, as contratações são difíceis, existe uma rivalidade muito grande, uma procura muito grande pelos atletas hoje, então a gente tem que fazer ter a nossa economia interna na hora das contratações, mas se um jornalista, se um repórter descobrir uma contratação, jamais ele vai ouvir do Paulo Pelaip que esse jogador não interessa e 24, 48 ou 72 horas após ele será apresentado, porque aí estou faltando com respeito com o profissional que trabalha, entendeu? Então pode ter certeza que os jogadores que estão chegando são de vários empresários, nós estamos tratando com clubes diretamente, com empresários, porque não adianta. Se nós quisermos contratar diretamente com o jogador, nós não conseguiremos trazer, porque você liga para o jogador, o jogador tem que falar com o meu representante. Então isso é uma realidade do futebol brasileiro que nós não podemos fugir. Pergunta agora é do Nando Medeiros. Pelaip, bem-vindo. Você é um profissional acostumado a trabalhar em grandes clubes, com grandes orçamentos. Como pretende ter sucesso em um clube com limitações financeiras para montar um elenco forte? E se me permite, quantos atletas pretende contratar? Olha, já trabalhei em grandes clubes sem orçamento forte. Já trabalhei no Grêmio, numa situação difícil, trabalhei no Flamengo, numa situação difícil, trabalhei no Curitiba, numa situação difícil, no Criciúma. No ano passado, no início dos primeiros cinco meses, nós montamos o São Caetano com o objetivo de colocá-lo na série principal do Campeonato Paulista. E o Galo e eu conseguimos, junto com os profissionais que trabalhavam conosco e com os atletas, porque nós damos condições para a Comissão Técnica trabalhar e a Comissão Técnica dá condições para os atletas dentro do campo exercer a sua função. Então, eu sempre tenho, por característica, aprendi com outros dirigentes mais experientes do que eu ao longo da minha vida, que dirigente bom é aquele dirigente que não atrapalha. O dirigente não atrapalhando. O dirigente tem que dar condições de trabalho para a Comissão Técnica, para os atletas, para depois poder cobrar. É com esse objetivo que nós estamos aqui. Agora, nós vamos nos adequar e vamos trabalhar dentro do orçamento, dentro daquilo que está aprovado pela diretoria e essa é a realidade. Não posso dizer para você que nós vamos contratar 18, 20, 15, mas nós vamos contratar um bom número de atletas até porque, pela relação que foi divulgada ontem pelo clube, de forma muito clara, muito transparente, já foi dito para vocês os atletas que saíram. E os atletas que saíram vão ser substituídos por outros profissionais que nós temos necessidade para montar o elenco do ano de 2021. A pergunta agora é do Luiz Augusto da Rádio CBN. Pela IP, bem-vindo ao Botafogo. Na lista de jogadores dispensados ou liberados que foi divulgada pelo Botafogo são de jogadores que tinham os vínculos chegando ao fim nos meses de fevereiro e março. Sobraram apenas Jefferson, que estava emprestada pela Ponte Preta, e o atacante Wesley. Está nos seus planos contar com esses dois jogadores? E gostaria de saber sua opinião também sobre o caso envolvendo o Wesley, que cumpre pena em regime aberto por lesão corporal contra uma antiga companheira. Você acredita que ele merece essa nova chance que o Botafogo deu a ele? Olha, o Jefferson, nós estamos negociando, o presidente Adalberto já conversou com o presidente da Ponte Preta, eu já conversei com os representantes do atleta, já conversamos com o atleta, o Galo tem interesse que o atleta fique, e nós estamos em negociação. Agora vai depender muito mais do atleta do que do Botafogo. O Botafogo já fez todos os movimentos necessários para que o atleta ficasse no clube, e nós esperamos aí nas próximas horas, entre hoje e amanhã, ter um desfecho positivo dessa negociação. O atleta Wesley foi devolvido à sua equipe, ao Bragantino Red Bull, e vai ficar no Bragantino Red Bull. Quanto à condição pessoal, eu tenho muito respeito, e eu fiquei sabendo dessa situação nesse momento da sua pergunta. Mas, não sou de fugir de resposta, mas isso aí é uma situação que extrapola o futebol, e eu, chegando aqui agora, não tenho nenhum tipo de ter o meu, a minha posição, que nós temos que respeitar o cidadão, respeitar os homens, respeitar as mulheres, essa é a minha opinião, mas isso é um assunto dele, quem tem que falar é a justiça, e não eu. A última pergunta agora, Paulo, é do João Cristóvão, do W Sports. São poucos dias para montar um time para o Campeonato Paulista. Você acredita que já é possível fazer uma boa campanha neste Paulistão, ou a torcida terá que ter paciência e saber que vai ser difícil uma boa campanha logo de cara? Não, se a gente pensasse que não vai fazer uma boa campanha, eu não estaria aqui trabalhando. Eu vim para cá para fazer uma equipe competitiva junto com as pessoas que estão trabalhando comigo, essa é a nossa intenção. Nós temos trabalhado 10, 12, 14 horas por dia desde que chegamos aqui com esse intuito. Evidentemente que o entrosamento acontece no decorrer dos jogos, no decorrer dos treinamentos, para mostrar o que nós pensamos de futebol, os jogadores se apresentam amanhã à tarde, às 15 horas, depois de uma semana de folga para que eles ficassem, convivessem com as suas famílias e voltassem, entendeu, com a cabeça voltada para 2021. Mas nós já vamos trabalhar sábado em dois turnos, domingo, nós não vamos ter nenhum tipo de folga nesse período até a estreia contra o São Paulo. A gente vai trabalhar, nós estamos estudando com a comissão técnica, talvez uma semana de concentração total com os atletas, mas ainda está sendo definido. Então, a nossa intenção é trabalhar forte, o Galo trabalhar taticamente, tecnicamente os atletas, o professor Eliô, que é o novo preparador físico também, dar condicionamento físico para que os profissionais estejam em condições e o nosso objetivo é classificar a equipe para a segunda fase do Paulista. Nós temos, essa é uma obrigação que nós temos, o Galo já sabe, os jogadores amanhã, os que se apresentam amanhã, os que se apresentarem no sábado ou domingo, nós queremos que até segunda, terça-feira, a gente tenha o grupo todo formado e todo aqui na cidade de Ribeirão Preto para treinamento. Nós temos, respeitamos o Santo André, respeitamos a Inter de Limeira, mas nós temos obrigação, esse é o nosso foco, de chegar na frente dessas equipes para o enfrentamento com o nosso adversário na fase seguinte, que é o Corinthians. Então, nós temos metas, nós temos objetivos e nós vamos trabalhar para isso. Esse é o nosso pensamento. nosso pensamento é positivo, aqui ninguém pensa em jogar para não ser rebaixado. Essa palavra não existe mais no nosso vocabulário. Nós vamos aqui trabalhar para atingir os objetivos e pela vitória, sempre, sempre. Evidentemente que nós sabemos que nós não vamos ganhar sempre, mas nós temos que ter dignidade, nós temos, desculpe a expressão, mas nós temos que botar a bunda no chão, os jogadores têm que botar a bunda no chão e saber que tem que honrar essa camisa que ele vai jogar. É assim, é esse o pensamento, é essa a ideia e o vestiário vai sempre trabalhar nesse sentido, que nós temos que dar o nosso sangue para representar uma cidade, uma torcida que se acostumou a ganhar, uma torcida que quer sair do estágio que está e nós somos os representantes dessa torcida para fazer um trabalho digno, um trabalho honrado. e nós temos que dar eu tenho que dar e